Ei, tá querendo comprar um Minecraft original numa loja boa e confiável? Passa na Gatinha Shop, link na descrição. Fala, L.A. E aí, olha, beleza? Eu sou o Luiz, e serem bem-vindos a nenhum episódio de Irmandade. Hoje não é, não. Hoje eu tô aqui com o menino Chapolin Gamer, vem a cá. Sai, galerinha do YouTube. Eu tava aqui, velho, tava com dor nas costas de ficar deitado aqui, mano. Já tá, deixa eu ver, tá tudo sujo. Meu Deus do céu, Adalete. Pega isso aí aqui, deixa eu... Vai. Onde é? Onde que nós tá, cara? Me explica esse negócio aí, vai. Ó, vou te mostrar, Adalete, ó. Estamos aqui... Não, é o Overworld, ó. Se eu olhar pra cima, tá de noite, já fica até de dia. Tamo aqui no mundo normal, porém, é tudo ilha e é nether também. Então é Minecraft, mas o Minecraft é tudo nether, é isso aí. Mano, e o mais legal que já tem lava na porta de casa aqui. Como que nós saímos aqui, Adalete? E tem engueche ali em cima passando, né? Sério? É, como a vida é difícil, a gente tem algumas coisas básicas. A gente tem um baúzinho aqui com item, então já pega os seus aí, ó. Pegando, tô pegando. Vamos equipar. E também temos uma árvore, né? A gente já pode conseguir fazer o quê? Já pode fazer nossos itens básicos. A parte boa, né, é que esse bioma do nether aqui, ele tem pedra. Então a gente pode conseguir fazer nossos itens básicos. Verdade, ele dá pra fazer fornalha. Eu tava dando uma olhada. Calma aí. Eu acho que tem aqueles blocos de osso, então fica fácil de plantar as árvores, tá ligado? Ah, os fósseis, né? Dá pra gente conseguir montar madeira, né? Ó, quebra tudo aí, então. Vai, vamos lá que dá pra sep. Ó, se não dobrar a sep aqui, a gente não tem árvore mais, tá ligado? Não, a gente vai ter, a gente vai ter, a gente vai ter. Vai que dá pra aí, velho. Cadê? E quantas madeiras aqui dessa arvrinha aí? Eu quatro, ó, pega aí, pega aí. Ó, então, quebra todas essas folhas pra ver se a gente consegue fazer a sep. Ó, já foi uma aí, ó. Olha. E eu vou fazer nossas ferramentas básicas enquanto isso, pode ser? Beleza, faz aí. Você quer que eu quebre o casmão aqui, as folhas mesmo? Ah, eu acho que não vou dar nada. Tem uma caverna aqui, ó. Tá subidinha aqui, velho. Tem, eu tô pegando pedra daqui já. Elixir, quase que eu caí no Void, velho. Cuidado. Eita, mas perto do que eu pensava, Void. Eu teria caído, novamente não. Eu quase caí, velho. Olha isso. Mano, que mundo estranho, né, velho? É um mundo bem diferente, né, cara? Ó, eu sei que pelo menos tem as fortalezas do Nether. E aquela fortaleza é diferente. A gente pode tentar ir nela, conseguir item pra fazer um portal do Nether pra voltar pra casa. Beleza, mano. Só que, ó, tava dando uma olhada. Eita, o bichão ali, velho. Corre. Cadê? Não, vem pra cá. Vamos fazer nossos itens, calma. Mano, então, aqui tem aquela fortaleza diferente, né? O LG, tem muito baú lá, velho. Dá pra nós tentar ir lá explorar. Então, só que eu não sei como que vai ser a situação quando a gente chegar lá, né? Ó, eu fiz umas ferramentas básicas aqui pra mim. Então, vamos sair e vamos dar uma olhada aqui no mundo. E quantas árvores aqui não crescem, pode ser? Pera aí, deixa eu só pegar um pouco de pedra aqui, velho. Ô, tava dando uma olhada, velho. Tudo soul sand, velho. Nós não vamos conseguir andar direito. Então, seria bom se a gente conseguisse, sabe o quê, Delete? Ahn? Achar bloco de ouro pra fazer as trocas com os hoglin. É o piglin? Fazer as trocas com os piglin lá, por causa que a gente pode conseguir obsidian. E quartzo, redstone. Ah, tem um montão de coisas lá pra conseguir. É, eu acho que o mais interessante pra gente conseguir vai ser obsidian mesmo, LG. Então, o problema vai ser o isqueiro, né? Vamos subindo aqui pra ver no que tem? Não, mas então, no isqueiro, eu acho que vem isqueiro lá na fortaleza, LG. Tem que só ter sorte, velho. Ô, Delete, você tá fazendo subida aí já? Tô, vamos subir junto aqui, velho. A gente já pega pedra. Hum, vai ser bom pra fazer as pontes, né? Olha, gente, mas tá de noite, mano. Será que não vai ter muito mob, velho? É perigoso não é morrer, hein? Aqui é o Nether, né? Vai ter mob de dia e de noite, eu acho. Cadê? Ah, pelo menos os piglin é manso, né? Esse é manso. É, mas os ghast não. E esse bioma aqui é de ghast, né, não? É, não vai nascer muito ghast, cara. Cara, os ghast vão ser um problemassos. Ó, eu já tô me sentindo mais livre aqui já, e você? Nossa, eu também. Aqui, ó, os fogos azul. LG, tem a fortaleza lá, ó. Tem a fortaleza lá. É, mas tem três ghast no caminho. Vamos pegar os blocos de osso, então, aqui, pra fazer a massa de coisa. Verdade. Nossa, olha só o alerte de spawnado nesse aqui, velho. É câmera lenta, né? O barulhinho que faz quando quebra. Pois é, velho. Aí, ó. Tá, já temos como conseguir madeira se precisar. Então, acho que é melhor a gente ir na fortaleza normal ou naquela nova primeiro? Cara, não sei, velho. Vamos nessa aqui primeiro, ó. Depois a gente deixa ela lá pra ver que bicho tem. Porque até lá, lá tem mais baú também, né, velho? Sim. É, essa aqui tá mais perto também. A gente pode explorar melhor, né, ver se a gente conseguiu uma coisa mais forte pra gente. A gente lembra do que tá de noite, velho. Tá cheio de bicho aí. É, de noite que nasce Blaze, né? De dia não, isso é um problema. Olha lá, olha o tanto de bicho aí já. Minhas costas, mano. É muito... Esse bicho aqui, velho, é muito traçoeiro. Covarde. Tá pegando pelas costas, né, seu covarde? Morreu. Errou. Morreu. Aí, passou pelas pernas dele e não matou. Tenta aí, tenta aí, velho. Tenta aí. De primeira. Ó, agora vai, agora vai. Ó, mãe, para de ficar longe. Fica parado, fica parado. Tá focando eu, velho. Tá focando eu, sou youtuber. Tá focando eu. Ó, ó, ó. Foi. Ih, não foi não. Foi? Ah, não. Passou pela cabecinha dele, hein? Mas não dá não. Pode ter que estar comigo, hein, velho. Comigo? Não, ele tá contigo, eu acho. Ah, ele desistiu. Vamos embora. Vamos, vamos, vamos. Deixa eu falar. Que susto, velho. Mano, olha o que tem descredido. O que tem aqui, velho? Caraca. Quirei esse aqui na Irmandade. Cuidado, ele veio. Mano, pera aí. Aqui vai ser difícil a gente correr dos bichos aqui de ficar sem fogo. Não esquece disso aí, velho. Ok, eu já tô morrendo aqui. Você corre, velho. Corre. Cadê tu? Cadê tu? Tô aqui. Venha. Ah, você tá segura aí? Tá. Tô. Cadê a lua? Você tá vendo a lua? Vamos seguir aquela lua. Que isso? Alô, alô. Tá amanhecendo. Vai amanhecer daqui a pouco. É, só que se a gente tiver aqui, os bichos não vai desespawnar, ou vai? Eu acho que não. Vamos, você quer correr pra longe? Acho que é só a gente ficar de cantinho aqui assim, ó. Já tá de boa. Onde você tá? Cadê você? Aqui, ó. Mano, olha que legal, velho. Tem uns negócios aqui, mano. Mas o que que bloqueia isso aí? Raízes carmezim. Raízes o quê? Carmezim? Carmezim não é aquele couro caro? Carmezim? Ah, não sei não, hein. Ó, tem um Enderman ali que quer matar? Vamos lá, vamos lá, velho. É bom que... Aí nós olhamos nos olhos deles. Nos olhos, nos olhos. Tá vindo, tá vindo. Ó o bicho vindo. É, de jeito, tá ficando clarinho. Vai ficar bom pra nós explorar depois. É, vai ajudar bastante. Vamos tentar matar o Enderman antes de ficar de dia, senão ele vai começar a teleportar. Tenta aí. Vem, Marditinho, vem. Vem. Aí eu tô louco, eu tô louco. Vem. Tu vai? Então vai. Vem, pode vir. Olha lá, ó. É outro. Travei ele, travei ele, vai. Boa. Dropou, dropou, dropou ainda. Aqui, ó, pega aqui. Tem outro lá, ó. Eu olho. É o Enderman da lento aqui, tá ligado? É, todo mundo sofre. Oi, Enderman. Nossa, ele quase que não teleportou, você viu? Aham. Tô olhando bem no olho dele aqui, ó. Eu não tenho medo do perigo, não, velho. Eu olho nos olhos dele, ó. Dropou, toma. Eu olho nos olhos do perigo. Tu olha. Quem é o perigo? Eu sou o perigo aqui. Ó, guarda ela por emergência. No pior dos casos, a gente usa ela pra sobreviver, tá bom? Ô, Delet, os beijos não estão sumindo, não. Como que a gente vai fazer pra entrar aqui? Blaze? A gente tem que desespawnar esses bichos aí, velho. Vamos pra longe. Vamos voltar, mano. Ou você quer explorar ela lá primeiro, ó? Lá. O quê? Lá onde? Aquela outra fortaleza lá, ó. Aquela lá, a gente chegou uma armadura de ouro aqui, a gente vai conseguir aqui, porque senão os bichos vão matar a gente quando a gente entrar lá. Então, beleza, ó. Chega aí. Vamos desespawnar? Aí nós tenta pegar a armadura de ouro aqui e nós tenta voltar lá. Tá, então vamos longe. Aí o problema é andar. Esse bloco aqui anda mais rapidinho até, né? É, esse aqui dá pra não andar de boa. Vamos tentar andar só nele, então. Nossa, vou matar outro lá, velho. Ai, meu Deus, vou morrer. Que isso? Eu não vi que tinha fogo atrás de mim. Peguei o que deu, peguei o que deu. Queimou muita coisa? Algumas. Cadê? Onde tem a nossa base? Eu não sei. É 182. Olha, gente, tinha um monte de fogo pegando atrás de mim, sem nem pra me avisar, sou larado. Eu não sei que você sabia. Calma, eu tô no 100 e 82 é pra cá. Achei. Oi. Aí, Ligê. Cadê? 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 Tudo que sobrou. Cadê as comidas? A comida, Ligê. Sobrou, sobrou. Calma, tá tudo bem. Ah, não perdi muita coisa, não. Tá safe. Ah, faltou uma botinha só, mas a gente consegue outra lá. É, pode ser. Ligê, os blocos de osso. Faz crescer, faz crescer. Uh, verdade. Cadê? Ele vira bone mil? Vira. Eita, fiz muito bone mil. Toma. Eu vou fazer não crescer, você vai pegando. Beleza. Ó, machadinho de pé. Cresceu mesmo, cara. Eu achei que não ia crescer, não, velho. Aí, ó, tá pra sobreviver com madeira aqui já, velho. Madeira não vai ter falta mais, não. E a Zeppelin, cadê? Ah, não, eu tenho uma aqui. Vamos levar madeira, porque vai que a gente precisa de uma crafting tablezinha lá, né, velho? É bom que também dá pra usar ela como meio de transporte, né? Colocando os blocos lá, sabe? Uhum. Cabra da madeira aí. Ó, dropou aqui a Zeppelin. Vou plantar já. Ih, não peguei não, você pegou? Peguei, peguei aqui, ó. Então planta aí. A gente só tem uma Zeppelin, velho. Tem que perder essa Zeppelin aí. Nossa, é verdade. Imagina a gente ficar sem madeira. Vai ser um problemaço, cara. Não, velho. Madeira que é a alma da sobrevivência. Cara, realmente, imagina tentar sobreviver aqui e tentar ter um mundo, velho. Um mundo só com os recursos que você consegue aqui, velho. Ah, ia ser difícil, porque você nunca vai ter água, né? É, mas você poderia, tipo, arrumar um jeito de ter água, velho. Tipo, sei lá, coletar água da chuva. Imagina que legal. Ah, não, ia ser legal. Ia ser bem legal. Ah, Dalet, LG, mas tá no Nether. Quem disse que isso aqui é um Nether? Isso aqui não é um Nether, não. Tem nuvem. Já viu nuvem no Nether? Não tem? Quem disse? Aqui é outro planeta, é outro planeta. Ó, dropou mais uma Zeppelin. Tem duas aí. Eu tenho uma aqui. Eu tenho duas. Mais outra aqui, ó. Tem duas aqui. Então, temos quatro. Quatro Zeppelin, velho. Boa. Acho que já dá pra gente ir lá, hein. Você quer ir aonde? No Nether primeiro? Na Fortaleza? É, vamos lá. Vamos deixar a Zeppelin aqui? Eu vou deixar duas aqui, ó. Tá, eu tô levando duas comigo. Tô levando... Então eu deixando madeira que a reserva ali também. Tá, a gente saiu por aqui? Eu não saiu aqui, a gente foi não, velho. Ah, foi aqui, foi aqui. Boa. Tá, vamos tentar ser rápido e aproveitar que tá de dia, tá bom, Dalet? Ó, vou entrar lá e quebrar o spawner já de... Como é, não? Ó, já tô quebrando o spawner de Ghash aqui. De Ghash não, de blazer? Ah. A gente ainda tem que... Ó, conquista. A gente tem que ir em busca de baús. Baús, Alixir. Baú, a gente tem que arrumar o que tanto? Tem que arrumar item de ouro. Meu Deus, tá cheio de coisas aqui, velho. Mata, mata. Cadê? Mas eu não tô achando nenhum baú e você? Caramba, tem mais Fortaleza pra lá, velho. Você quer ir pra lá? A gente precisa das coisas de ouro, a gente não tem escolha. Vamos então, vai. Vamos lá. Nossa, Alixir. Tipo assim, o mundo é infinito, tá ligado? Isso aqui. Então, esse que é o problema. O mundo é infinito, a gente pode se perder. Alixir, não dá pra fazer ponte com esses Ghash aí, não, velho. Foi. Boa. Tá, vem. Vai, colocar de zoio aqui, colocar de zoio. Tem um Ghash embaixo, mano, juro. A gente não tá tão longe. Mano, olha isso, cara. Tem a pontesia certinha, velho. Cadê? É o destino, Delet. Os caras fez isso pra gente. Dá vontade de desender a P.O., não dá? Verdade, você tá com as Ender P.O., não tá? Uma só. Você não tem a sua mais? Eu perdi, então. É, tá melhor não usar, não. Vai lá, LG, que eu sou o guarda-costes aqui, LG. Vai que tá acabando meus blocos. Faz o pulo aqui. Ó, eu tenho só mais dois blocos, Delet. Cadê? Vamos entrar aqui e ver se a gente vai achar um baú logo. Nossa, tem mais fortaleza lá pra frente. Mas eu não achei naquelas fortalezas que tem baú aqui, você percebeu? LG, pera aí. Os pigli dó pra ouro. Mas tem algum aqui pra gente matar? Tem ali, ó. Cadê? Olha ali, ó. Um ali em cima, ali, ó. Você não quer tentar matar ele? Ele tá sozinho. Sobe aqui, sobe aqui. Ó, aqui tem um corredor também. Ah, tá, cadê? Antes que ele se mate aqui, velho. Tá. Ó, lá, lá, lá. Vai morrer. Meu Deus. Bate nele, bate nele, LG. Bateu? Tô indo. Meu Deus, velho. Tá cheio de bicho aqui. Dropou uma pepita só, vai demorar muito. Mas é melhor que nada, cara. Tinha mais um que eu tinha visto aqui. Isso aí, ó. Dropou mais? Caramba, velho. Pelo menos aqui é fácil de andar, né, velho? É, nessa parte já é bem melhor de andar do que da outra. A outra era muito que tava devagar, né? Porém, ó, já ficamos... Ó, tem outra fortaleza ali pra frente. Vamos lá. Nossa, cara, ó, parece ser bem grandona, velho. O problema é que eu não tenho mais pedra pra colocar no chão pra gente andar rápido. Mano, que tanto de ghast, que é isso? Meu Deus. Tô com dois corações aqui. Não! Ai, de novo, não. Peguei tudo que eu consegui. Gente, e se a gente tentar ir pra lá sem ouro mesmo? Sem ouro? Com a coragem. Eu prefiro ir com a coragem do que ir com ouro. Nossa, é que essa fortaleza é muito gigante, cara. Eu acho que ela tem. Então tenta ir, tenta ir, cara. Que eu vou ficar aqui lavando a louca. Tá, ó, recuperei minha vida e vou entrar aqui na fortaleza, Adelete. Você vai tentar pegar o baú. Você vai tentar ver um baú aí, né? É, o meu objetivo aqui é achar algum baú que tem alguma coisa. Eu vou tentar pegar mais pedra aqui e tentar me equipar com cozinheiro de pedra mesmo. Ai, já tô me equipando aqui, hein? Tô com picaretinha já, hein? Tá vendo as coisas aí? Plantar as árvores, hein? Não esquece. Tô dentro, tô dentro. O G, vai ficar de noite, LG. Tá ficando de noite. Ah, não, tá ficando. Vem pra casa, velho. Vem pra casa, velho. Eu não tenho como voltar mais. E eu não achei nenhum baú, mano. Adelete, eu vou voltar pra casa. Volta. Eu sou a favor da gente tentar ir lá com a coragem em vez com o ouro. A gente vai, a gente vai, a gente vai. Não tem o que fazer, não. Como eu vou passar por isso aqui? Ok, meu Deus, meu Deus. Eu tô vendo aqui pela live da LG, gente. Meu Deus. Não tem como passar por isso aqui, Adelete. Meu Deus. Cara, eu estou preso. Que buraco você sentiu, LG? Caraca. Ó, Adelete. Tá de dia, não tá? Ou não tá? Tá de dia. Será que eu vou? Me fala as coordenadas de novo, calma. A gente tá na 105 e menos 82. Ah, já comecei apanhando. Ah, pra cá. Calma, eu tô com uma dificuldade pra me movimentar. Não vou mentir, não. Você se... É, coisa muito longe. Tá muito longe, velho. Menos 82, tá, é pra cá. Cara, eu não sei se eu vou conseguir chegar vivo, não. Não, vou tentar, mas não garanto. Anda com o F3, caso você morrer, você tá com as coordenadas. Aí eu vou aí, tento ir aí. Ah, eu também, é uma possibilidade, né? Ó, eu tô passando por uma fortaleza aqui. Pra minha sorte, eu acho que todos os bichos daqui é míope, que ninguém tá me acertando nada. É, foi só falar, né? Eu confio em você, LG. Eu ainda tô bem curioso pra gente saber como que é a outra fortaleza lá, velho. Morri. É agora, é agora. Morri, agora morri. Ui? Desistiu de mim? Anota no chat, anota no chat. Menos 96, menos 340. Caramba, você tá muito longe, velho. Cadê? Você tem item básico aí pra gente? Cara, tem aqui, ó. Fiz bastante pedra, tem madeira aí, graveto. É. Vai trabalhar, vagabundo. Só que não tem comida. Ou tem comida? Ficou tudo nos corpos lá. Tem aí? Tem aqui, ó. Vou matar pra comer a carne. Ah, vira aí, então. Vai, carinha. Não, já tô com pouca vida. Para. Tá, então vamos subir logo e... Nossa, mano, sabe o caminho que é, pelo menos? Sei, aqui, ó. É aí, ó. Aqui é pra sair, mas tô falando pra chegar lá. Pra chegar lá? Não sei. Tem a coordenada pra isso? Ó, o pessoal tá falando no chat, né? Não, tô falando pra que lado que é, né? Menos 340. Ó, só falta chegar no menos 96 que o negócio de 40 já conseguiu. Achei meus itens, tô vendo. Foi, tô voltando. Ó, delete. Peguei quase todos os nossos itens, mas peguei o mais importante, que é as nossas comidas. Que a gente consegue fazer nada nesse mapa. Tô voltando. Eu saí espalhando migalha pelo chão pra achar o caminho, delete. Agora é só a gente chegar e pronto. E vai... Foi tipo João e Maria. Você foi colocando os itens pra saber aonde que isso é coisa, né, velho? Isso, só que eu fui jogando todos os nossos pão e nossos minérios. Ó, lembra que eu fui jogando umas pedras no caminho pra andar mais rápido? Aham. Então, eu tô seguindo elas, tá funcionando. Ó, você pode falar as coordenadas de novo? Posso. Menos, é, 126 e menos 97. Tá, tô mais ou menos perto. Parece, não é uma coordenada de casa, onde você tá? Eu tô aqui, é um buraco que a gente entra pra casa. Ah, tá. Tô te vendo, tô te vendo, delete aqui. Cadê? Aqui. Onde? Aqui. Não tô te vendo. Ah, não tem como... Não sei como... Ó, ô, 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 ô. Atrás. Pulou, não. LG. Aê, boa. Tá, vamos pra casa, vamos se equipar e vamos naquele negócio lá. Não quero nem saber. Aê, velho. Agora a gente vai ter que explorar aquela fortaleza, mano. E eu tô curioso, hein, LG. Hum, também. Eu não vou com ouro, mas eu vou com coragem. Vamos. Aqui tem coragem. Cara, não tem muito o que fazer, não. Vamos logo, vamos resolver esse negócio. Você quer já ir lá já? Tô com comida aqui. Tá tudo certo. Cara, vem, delete. Vem que pelo menos... Ela é longe, mas não é tão longe, sabe? Pelo menos a gente tá equipadinho. Tá equipadinho. Meia boca, meia boca. Mas então. Cara, você tá vindo? Parece um bunker. Caraca, pior que parece mesmo. Ó, tenta não... Vamos tentar não morrer dessa vez. Mano, tô de gasqui, velho. Tenta andar na sua sand mais diferente que essa nova, que ela é mais rápida. Ó, já tô vendo bloco de ouro, já tô vendo bloco de ouro. Você tem madeira? Não. Não pegou a madeira. Volta, volta, volta. Meu Deus do céu. Tá virando um labirinto de fogo isso aqui, velho. Eu já nem lembro onde que entra pra casa. Cadê o buraco? Cadê o buraco, velho? Eu acho que é ali. Aqui, achei. Mano, que tenso, velho. Que tenso. Ó, tem quatro madeiras certinhas. Ó, não, tem umas madeiras bruscas aqui. Vou pegar. Vou fazer uma crafting table. Vou levar. Agora a gente vai e pronto. Agora, sem voltar mais. Vamos diferenciar os meninos dos homens agora, Deletri. Agora é a hora que o filho chora e a mãe não vê. Isso. É aquela hora que a gente chama o segurança do mercado e que a gente se perdeu. Ô, Manjê, vamos. Sem medo. Bora. Tem bom lá, tá ligado? Então, dá pra gente conseguir usar de netheryto, não dá? Ou de diamante. Netheryto? Tem netheryto lá? Antes dava, mas eu não sei se mudou nessa versão pra diamante. Nossa, olha o tamanho. Caraca. Nossa, é diferente, né? Você tá na lava. Tem ouro ali, gente. Tá cheio de ouro ali. Caraca, tem mais ouro do que o normal mesmo, é essa, hein? Fazer a festa com o Soglin. Nossa, ele vai uma na boca. Ó, Deletri, consegui aqui achar uma entrada. Vamos subir aqui, ó. Ó, logo nas piscinas olímpicas. Tem um problema. A gente precisa pegar bloco de ouro, mas se pegar o bicho, tá com a gente. Que bicho? Na real, não dá pra pegar bloco de ouro com essa piscina que a gente tem. Acho que dá sim, porque é bloco, véi. Não, não dá. Vamos ter que passar navalha no bicho. Mas vai tá perigoso. Vem, Deletri, vem. Cadê você? Aqui, achei um baú. E só tem zobe pigma. Achei ferro, besta, obsidian, linha bloco. Eu subi. Petróleo pros dois. Dropei no chão. Achei. Tem ferro também. Pepitinha. Boa, Deletri. Toma, vamos fazer sua bota aqui de ferro que você não tem ainda. Toma. Petróleo de ouro. Pega ali, pega ali. Usa o petróleo de ouro. Pra quê? Ah, por causa dos bichos, né? Isso, tá. Já estamos um pouco melhor. Vamos começar a descer lá, explorar? Cara, olha o tamanho dessa caixa aqui ali, gente. Deve ter muita coisa aqui, véi. Cadê? Você acha que é uma... Ó, dá pra subir mais aqui? Vamos subir, deve ter mais baú. Ah, Deletri, sabe o que aconteceu? Era tudo pigling, mas como é mundo normal, eles se convertem. Ah, por isso. Ah, isso explica tudo, né? Então não vai ter pigling aqui. Não sei. Pode ter algum que não se converteu por causa que não tem a luz do dia lá. Mas eles se convertem com a luz do dia. É isso? Eu acho que é, não tenho certeza. LG, mas se vem obsidia, quer dizer que tem a possibilidade de a gente ir pro nether? Como que será que é um nether? Será que a gente vai pro nether e é um nether... É um overworld, só que um nether, imagina, véi. Ia ser legal, ia ser legal. Cadê? Vamos entrar aqui? Vem, amigo. Ai, tem um monte de baú ali. Ah, eu vou direto nos baú, tu é louco. Tô com medo, tô com medo de morrer aqui, véi. Obsidia chorona, não. Ai! Mano, pera aí, tem esqueleto aqui. Cadê? Ele tá te matando? Não. Calma aí, tudo sob controle. Eles tão baixos, eles tão bravos com alguma coisa, véi. Meu Deus, eu tô com medo deles terem bravos comigo, véi. Eles tão me seguindo, LG. Ó, o pessoal aqui tá me falando pra fazer uma bigareta de ferro. Eu vou fazer então, hein. Chega aí pra você ver, olha ali o tanto que caiu na lava. Caraca! Cara, a gente vai ter que enfrentar tudo isso daqui, pelo jeito. Bom, você sabe que é lá no meio que tem o tesouro, né? Aonde? É o meio. Ah, o esqueleto. Vou morrer, Drash. Ah, não, o esqueleto caiu na lava. Ih, 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 ih. Morreu. Opa, bom. Aonde que é o tesouro aqui, LG? Você nunca viu? É, você se blocau de ouro aí. Tem um baú com item bom ali. Ah, já achei o tesouro aqui. Mas nem que adianta o zombie pigman tá brava com a gente. Você bateu no bigareta aí? Eu bati isso, não? Tô aqui. Viu que veio no baú aí? LG, veio bota de diamante. Veio? Muito ouro. Meio obsidia, mas obsidia chorona. Tem mais baú ali, ó. Tem mais baú. A gente precisa achar obsidia... Nossa! Não! Meu Deus, vou morrer também. Meu Deus. Meu Deus, consegui salvar algumas coisas aqui, LG. Salva tudo, Delete. Salva tudo. Meu Deus do céu, véi. Meu Deus, véi. Um baú que me abriu aqui do que eu, véi. Eu tava cavando. Eu tava cavando pra fazer um túnel. Caraca. Cara, não rolou da gente conseguir nossos itens. A gente perdeu tudo. Dá pra gente voltar lá e pegar pra conseguir fazer o nosso portal pra voltar pro mundo. O que tu acha? Mano, eu acho que dá pra nós pegar aqueles outros, LG. E ainda conseguir sobreviver por aqui, véi. Porque tem muita obsidia lá, tá ligado? Então, só que o problema é que a obsidia chorona. Tem que achar obsidia normal. Como que a gente faz pra converter um piglin... Um pig normal em piglin? Cara, acho que só mandando ele pro Nether. Não, então a gente precisa de qualquer jeito de obsidia, véi. Mano, mas tem como conseguir obsidia naquelas fortalezas, véi. Vai ter que ser lá, né? Aham. Então, fazer o que? Mas então vamos deixar pra outro vídeo, pode ser, mano? Galera, só que a gente só vai trazer a parte 2 aqui. Se esse vídeo pegar 20 mil likes, véi. Se a gente pegar 20 mil likes, quer dizer que vocês realmente curtiram a ideia da gente tentar sobreviver nesse mundo pós-apocalíptico. Aí assim, a gente traz a parte 2. A gente precisa fazer nossa base também, LG. É, a gente faz uma coisa boa. Lembrando que também sai o vídeo no canal do Delete. Então, passa todo mundo lá ver. Tamo testando essa minissérie aqui, que é um vídeo mais legal de gravar aqui, ó. Pra ter mais vídeo pra vocês. Então, quem quiser, deixa o apoio, que é muito importante, né, Delete? Verdade, verdade. E, ó, esse vídeo foi gravado ao vivo, tanto da minha parte, que é a que tá gravando, quanto a do Delete que tá jogando. Lá naquele sitezinho roxo. Então, ó, se você quiser assistir o Delete, é só ir lá no sitezinho roxo e procurar por Delete Gamer. E se quiser me assistir, LGGJ. É só procurar isso daí, que é muito fácil de achar, beleza? Enfim, é isso. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Quem gostou, deixa o like. Se inscreve no canal, compartilha pra comigo. E é nóis. E... Famos! Falou! Opa! Que isso, mano? Não conseguiu fazer oba? Tá difícil, hein?